Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Barr começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, videozinho rápido aí pra atualizar vocês sobre o Drift Fight, mano. Isso mesmo, o maior festival de Drift do Brasil está de volta. Já tem data marcada e os ingressos já estão disponíveis. Isso mesmo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre este evento que promete ser um dos mais tops da história do mundo do Drift, mano. Isso mesmo, não tem Fórmula Drift, não tem The One, não tem... sei lá o que... esse vai ser top. Galera, vamos lá. Então, pra quem não conhece, Drift Fight é um mega evento, um festival de Drift que reúne as maiores celebridades do Drift brasileiro. Acontece sempre no mês de dezembro, né? Sempre finalzinho do ano. Porém, ano passado, devido a tantos problemitas, né? Não aconteceu. Ou seja, a gente está há dois anos sem ter este evento. Em 2019, foram mais de 6 mil pessoas que estiveram presentes aqui no Speedway. Lotaram arquibancada e foi muito lindo, mano. Aquela galera comemorando, vibrando, vendo os seus pilotos andarem, foi muito bacana. Da mesma forma como a gente teve diversos pilotos. Foram mais de 50 confirmados, eu não lembro o número exato agora porque foi tanta gente. Teve João Barion, teve Eric Médici, cara, teve muita gente aí. A Bruninha Genuim, eu, o Cabeço, o Jorge. Mano, teve muitos pilotos top aí que eu estava olhando para alguns que estão passando aqui na minha tela. É muita gente, cara. A galera mais top do Brasil esteve presente aqui. E este ano promete novamente ter a presença dessa galera toda aí pra fazer um evento muito bonito, né? O João já confirmou, o Eric também. Uma galera já confirmou, tem gente que ainda não tem certeza porque não sabe se o carro vai ficar pronto, se vai estar por aqui, mas quem puder estar presente com certeza vai estar. O negócio vai ser chique demais. Pra você que quer vir assistir, importante, né? Os ingressos já estão à venda e a gente vai vender por lotes. Ou seja, quanto mais cedo você comprar, mais barato vai ser. Se você sabe que você vai estar aqui nessa data, não perde tempo, né, mano? E já compra o seu ingresso pra você não pagar mais caro, seja igual o Bruno, né? Seja esperto. Compre mais barato. O link vai estar aqui na primeira linha da descrição do vídeo. São vários tipos de ingressos que a gente tem disponível. O mais básico é pra você ir no evento, você vai ter acesso à arquibancada, você vai poder ver o evento de um lugar muito bacana, muito legal, e você vai poder curtir à vontade. Existe o ingresso arquibancada mais box, que daí você pode acessar os box em horários determinados, tá, pessoal? Não é, tipo assim, o dia inteiro que você pode ficar lá dentro do box. Vai abrir a porteira em um determinado horário, a gente não sabe ainda porque a gente não usou o cronograma, mas vai ter um período ali que você vai poder chegar perto dos carros, tirar uma foto com os pilotos, trocar uma ideia, tudo mais. Esse ingresso com box dá acesso a isso. Quem não quiser comprar antecipado, vai poder comprar no dia. Porém, corre o risco, né, importante falar, dos ingressos dos box se esgotarem. A gente tem uma quantidade de limite, então se vender tudo antecipado, deu zebra, mano, não vai ter ingresso mais pra vender no dia. Então, você tá afim de visitar os box? Já garante o seu. E existe um outro tipo de ingresso, que é o acesso VIP. Ele dá direito a uma área diferente, né? Vai ter embaixo da arquibancada uma área coberta, com uma vista privilegiada e protegendo da chuva. que você vai poder ficar para curtir o Driftify. Também, próximo do muro, né, aquela parte onde os carros passam bem coladinho no muro, ali a gente vai criar uma zona também, pras pessoas que comprarem o VIP poderem curtir o Drift mais de perto. Vai ficar muito legal. Quem quiser ver aquela fumaceira vindo na cara, vai ser uma coisa bem da hora. Obviamente, a gente faz uma barreira de proteção, né, galera? Porque não dá pra ficar colado no muro, é meio perigoso. Já aconteceu acidentes de pessoas que estavam próximas do muro, o carro bateu e acabou que... Aconteceu umas coisas meio feias, assim, a gente prefere nem comentar. Mas, né, vai ser uma vista diferente de qualquer outro lugar da arquibancada e até mesmo dos camarotes. Então, a área VIP dá acesso a isso. Ó, e sobre os preços dos ingressos, galera, tá baratinho. O primeiro lote da arquibancada, R$35,00. Mano, hoje R$35,00 mal dá pra almoçar, galera, tá? Então, assim, R$35,00 arquibancada. Arquibancada mais o box, R$55,00. 20 pila pra poder acessar o box. E o espaço VIP, por enquanto, R$100,00. Muito barato, né? Também existe a opção de combo, que você compra para os dois dias. Também tem um valor promocional pra quem quiser curtir os dois dias. Baratinho, né, galera? Vamos falar a verdade. Meu Deus do céu, isso tá muito barato. Só que, atenção, conforme o lote vai passando, o preço vai subindo, mano. Então, não perde tempo e já garante o seu ingresso. Outra coisa muito importante de falar que mudou. Dessa vez serão dois dias de evento. Qual que é a diferença? Que o cronograma de sábado e o domingo vão ser o mesmo. Então, se você só puder vir no sábado, não tem problema. Se você só puder vir no domingo, não tem problema. Agora, se você quiser vir nos dois dias, aí você vai curtir muito o Drift o dia inteiro, mano. Por que a gente fez isso, galera? Primeiro, a última vez, quando a gente lotou a arquibancada, foi muito difícil o acesso de tantas pessoas. Querendo ou não, a gente tem uma limitação de acesso aqui no Speedway. É somente uma rua que vai e volta. Então, o que acontece é que quando tem muitas pessoas na arquibancada, automaticamente fica difícil o acesso. Então, a gente dividindo em dois dias o evento, fica melhor, mais confortável para o público ter acesso ao evento. E também, né? O espaço na arquibancada, o espaço na Arabi, vai ficar muito melhor. Já que a gente vai ter uma limitação de público, é muito importante que a gente consiga dividir isso em dois dias. Então, vai ser mais bacana para todo mundo. Para quem não puder assistir ao vivo, mano, a gente vai ter uma live. Não sabemos ainda se vamos fazer no sábado, ou no domingo, ou só no domingo. Enfim, a gente vai ter uma competição. Essa competição, ela vai ser em trio, como já aconteceu nas vezes passada, do Drift Fight. E a gente vai ter uma premiação muito legal, que a gente não pode revelar ainda. Mas, em breve, a gente vai conseguir revelar uma premiação em dinheiro, mano. É isso mesmo. Então, essas equipes vão batalhar em grupo para disputar este prêmio. Vai ser considerado proximidade, harmonia, né? Os carros estarem todo mundo juntinho. E também aquela famosa estacionada. Então, isso é muito legal. A galera gosta demais. Vez passada, eu, cabeça e a Bruninha, ganhamos, né? A gente adora fazer. A gente é expert nessa modalidade. E é muito legal. Só que agora, né, galera? Com essa premiação em dinheiro, eu tenho certeza que vários pilotos vão treinar. E a gente justamente vai abrir esse espaço, né? Durante o evento, para eles poderem treinar. E vai ficar uma batalha ainda mais emocionante. Outra coisa importante para falar. Carona radical. Quem que não quer dar uma volta junto com o seu piloto favorito? Isso mesmo. Este ano, novamente, nós vamos oferecer ao público a possibilidade de você andar com os pilotos que vocês querem. Você vai poder escolher. Obviamente, a gente vai ter um número limitado de caronas radicais por piloto. Então, aquele seu piloto que você gosta muito, se ele for muito concorrido, vai se esgotar rápido. Então, fica ligado lá no Instagram da Drift Fight. Que no momento que a gente lançar a venda das caronas radicais, mano, não perde tempo. Já reserva o seu, para você não ficar de fora. O meu, que é muito concorrido, já está tudo esgotado. Não, mentira. A gente nem botou para vender ainda, né? Mas, em breve, a gente vai estar colocando mais informações lá no Instagram da Drift Fight. Ah, outra coisa importante para falar, né, mano? Tudo é importante nesse vídeo, né? Vocês já pararam para perceber, né? Camarote. A gente está vendendo, dessa vez, camarotes para o público. Então, se você quer trazer a sua família, quer ter comodidade, não quer ficar dividindo espaço com outras pessoas. Se você quiser trazer os funcionários da sua empresa, fazer um encerramento, enfim. Nós estamos vendendo os camarotes para os dois dias, um espaço reservado, coberto, com a vista privilegiada do evento. Você pode tirar mais dúvidas sobre o camarote também aqui, ó. No segundo link da descrição, tem lá uma parte certinha. Eu estou botando umas fotos aí que estão passando, ó. Para vocês entenderem como é que é o espaço. O negócio é chique, bacana. E aí você pode trazer toda a sua família, ficar muito confortável. Vai ser muito bacana. Para quem gosta de conforto, é o lugar ideal. E é isso aí, galera. O evento vai acontecer de 11 e 12 de dezembro. Provavelmente vai ser a partir das 10 horas até anoitecer. A gente vai lançando o cronograma certinho lá no Instagram. Então, mais ou menos, tem uma noção deste horário aí. Durante o dia, mano. Começa às 10, a hora que começar a escurecer, a gente encerra as atividades. Ou também, se a galera se empolgar, a gente vai até mais tarde. Beleza, galera? Então é isso aí. Agradecer muito os patrocinadores do evento. Por enquanto, já confirmaram presença. A Motul, WD-40, Ingepro, Selmer ATL e também a Pneu Store vão estar com a gente aí neste evento. Muito obrigado a todo mundo. É um evento muito difícil de organizar, né, mano? É, trabalheira, dá dor de cabeça, gasta o dinheiro. Que vocês não fazem ideia, mas é muito satisfatório poder proporcionar isso para o público. Então é isso, galera. Conto com a presença de vocês. Estou esperando todo mundo aqui no segundo final de semana de dezembro. Beleza? Rapaziada, vou deixando o vídeo por aqui. Não se esqueça de deixar o like. Vamos lá no perfil da Drift Fight. Começa a seguir lá pra vocês não perder nada. Beleza? Tamo junto. É nóis. Fui. Tchau.